Música No pulo de uma pulga no salto do saruê Todo mundo come um cu e porque eu não posso comer Vou picar lá porra e ver litro de gala quente Você vai perder o costume de feidar no pau da gente Você é meu amigo, tu é meu colega Eu vou fazer com tudo que o cavalo pesca égua